O Atlântico cumpriu na noite dessa terça-feira o seu último compromisso antes da Taça Brasil de Futsal. A equipe de Erechim venceu a Laf por 5x3 no Caldeirão do Galo, em mais uma partida da Liga Gaúcha de Futsal, cheia de emoção. Apesar de estar melhor em quadra no início da partida, o Atlântico mais uma vez cedeu espaço e saiu atrás do time visitante. Biel abriu o placar para a Laf. Dois minutos após, foi a vez de Gé empatar o placar, 1x1, resultado que foi até o intervalo. De volta para a segunda etapa, Selbach não perdeu tempo e com 51 segundos de partida virou para o Atlântico, 2x1. Logo depois, foi a vez do Ala Portuga deixar o seu 3x1, Galo. É, mas a Laf não se rendeu e Tetel fez 3x2, encostando no placar. Mas o time de Erechim não se assustou e 5 minutos após, Nenê fez o quarto do Atlântico. Biel ainda diminuiu para a Laf. Mas a noite era mesmo do Galo. Café marcou o seu, fechando o placar. Atlântico 5, a Laf 3. Hoje, nós conseguimos cumprir esse carnê. Na Liga Gaúcha, nós temos uma dificuldade muito grande. Alô, Biel, abração. Uma dificuldade muito grande de transpor essas barreiras que têm sido montadas no último quarto da quadra. Hoje, optamos até por jogar sem pivô em alguns momentos e tivemos êxito, até porque fizemos os gols. Mas agora é foco, a cabeça de alguns já estava na Taça Brasil há alguns dias. É difícil, é complicado tu tirar. É uma competição importantíssima para nós, aqui dentro da nossa casa. E agora é focar totalmente, a partir de amanhã, já começar a viver esses jogos aí que vêm pela frente. Minas, depois Pato, Joinville e Horizonte. São os nossos adversários. É começar a viver e ter uma melhora significativa para a gente poder alcançar nosso primeiro objetivo, que é classificar. Feliz pelo gol, feliz pela vitória dentro de casa. Acho que agora a cabeça está toda na Taça Brasil, né? Fizemos um jogo dentro de casa, onde a obrigação era nossa da vitória. Então é focar, foco na Taça Brasil agora, esses dias que vamos ter de preparo aí para ela e buscar o título. Com o término do jogo e a vitória decretada por 5x3 diante da LAF de Ladeado, o Atlântico garantiu uma vitória importante na Liga Gaúcha e voltou a vencer após três jogos de derrotas e empates. Agora a equipe Verde Rubro foca na Taça Brasil, que inicia neste domingo em Erestim. Música 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 Música